Principais elementos que deixam os anúncios persuasivos. Anúncios que de fato vão ajudar a pessoa a converter. São anúncios que chamam a atenção e geram mais resultado. Quais são esses principais? Vamos lá. Primeiro nós temos dor ou desejo intenso. Toda construção de anúncio dá para resolver uma dor ou um desejo. Todo mundo já ouviu isso. Todo anúncio tem que fazer a dor, um desejo. Todo mundo tem que fazer. Mas a grande sacada é que isso tem que ser intenso. Isso tem que ser intenso. Vamos separar de um de outro. Quando eu falo o seguinte. Você quer vender pela internet? Isso aqui é um desejo. Só que isso não é um desejo intenso. O que é um intenso? É quando você pega uma ferida e coloca o seu dedo ali. Coloca esse dedo na ferida. É tipo assim. Quando a parada é intensa, ela se torna prioridade. Vamos supor. Você talvez não fez um check-up nesse ano na sua saúde. Você foi no médico, fez um check-up. Porque não é uma prioridade para você. Agora, se você vai no médico e ele fala assim. Cara, se você não é para cirurgia agora, você pode morrer em três dias. Você larga tudo que você estava fazendo e vai para a faca. Vamos dizer assim, né? Você vai para a cirurgia. Por quê? Porque aquilo ali se tornou uma prioridade para você. Logo, para você gerar resultado na internet, os seus anúncios precisam se tornar prioridade para a pessoa. Então, eu poderia vir aqui, quer vender para a internet? Se eu simplesmente colocar assim, quer ficar rico na internet? Isso é um desejo intenso. Quer ficar milionário na internet? Isso é um desejo intenso. Então, esses dois anúncios, é claro que eu estou colocando algo bem extremo, mas só para você entender o conceito. Beleza? Quando eu coloco essas três chamadas na internet, sem sombra de dúvidas, essas duas aqui, elas vão ter mais cliques. Vão chamar mais atenção e vão gerar mais resultado. Por quê? Porque o desejo é intenso. E esse aqui é simplesmente um desejo. Eu vou pegar um outro exemplo. Olha só. Como ser feliz no casamento. Como ser feliz no casamento. Bom, isso aqui é o quê? Isso aqui é um desejo, certo? Isso aqui é um desejo. Eu posso pegar essa mesma frase e colocar como um desejo intenso ou até uma dor intensa. Como? Como evitar divórcio. Isso é uma dor intensa. Uma pessoa que vê isso, tipo, como evitar divórcio, ela torna isso como uma prioridade. Como ser feliz no casamento é muito subjetivo. É muito... Não é claro a mensagem. Inclusive, a clareza é importantíssima nos anúncios. Até vou colocar isso aí também daqui a pouco. Mas você viu que quando eu transformo em algo intenso, o resultado vai ser importante, vai ser bem melhor. Tá? Vai ser bem melhor. Então, lembre-se disso. Eu preciso transformar o meu anúncio, a escrita do meu anúncio, em algo que seja uma dor ou um desejo intenso para a pessoa. Não simplesmente uma dor e desejo, porque dor e desejo muita gente já faz e você vai ser ignorado. Seguindo no passo aqui, no segundo pilar, é a parte da escassez. Escassez é um gatilho mental muito utilizado. Opa, errei aqui. E é o que funciona muito bem em anúncios. Que é basicamente dizer que algo é limitado ou que vai acabar. Por quê? Porque isso se torna prioridade. Você pode notar que o resumo de anúncios persuasivos e anúncios chamativos é fazer com que você se torne prioridade para o usuário. Pronto. Esse é o resumo. Então, toda essa aula, nós vamos criar essa prioridade. Porque é o seguinte. Se eu vejo o seu anúncio, você está me vendendo aí um celular, você está me vendendo uma água, tanto faz que você vende. E aquilo não é uma prioridade para mim, o que eu vou pensar? Ah, eu vou comprar amanhã. Não, amanhã eu deixo para amanhã. Amanhã eu compro essa parada. Só que o que acontece? Você deixa para amanhã, quantas coisas você deixou para amanhã e nunca comprou? E nunca comprou. Isso é normal. Nós somos seres procrastinadores. Nós vamos deixar para amanhã o nosso cérebro economiza energia para descansar o tempo inteiro. Basicamente, evitar esforço. Então, o que acontece? Se você não faz em que o seu anúncio seja uma prioridade para a pessoa, logo ela não vai agir. Se ela não vai agir, não vai gerar conversão, não vai gerar venda e nem resultado para você. Então, é como se fosse uma linha, uma linha aí que um depende do outro. Uma outra coisa é a prova social e a prova científica. O que é a prova social e a prova científica? A prova científica é uma prova que faz com que... Ele é um motivo para as pessoas agirem. Tá bom? Quando eu coloco pessoas que tiveram resultado, que gostaram do meu produto, do meu serviço e tal, aquela coisa, de novo, aquilo se torna uma prioridade para mim. E aí deixa o anúncio persuasivo. Quando eu falo o seguinte, você quer faturar muito mais pela internet? Então, tá total, tá total, tá total. Quando eu mostro resultados de pessoas que estão fazendo muito dinheiro pela internet, chama mais a sua atenção e você acaba clicando no anúncio. Isso é fato. Isso é um fato. Então, você pode notar aqui, muitos dos produtos que você compra e serviços, você compra baseado em avaliações de clientes. Você vai lá, olha cinco estrelinhas. Se você olha um restaurante super cheio e outro vazio, você vai no cheio. E assim por diante. Tchau. 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 Tchau.